Jornal da Onda. As notícias de filme da região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas e trinta e um minutos. Hoje é terça-feira, dia vinte e cinco de setembro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. E confira agora os destaques desta edição. Pesquisa e BOP aponta Bolsonaro estacionado em com vinte e oito por cento e Haddad subindo para vinte e dois por cento. Secretaria de Saúde de Pio I realiza projeto Viva para Valer. Vereador Segundinho apresenta projeto para criação de programa de saúde preventivo para os homens. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp. Trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. Jornal da Onda. Você. Você. Próximo da notícia. No Jornal da Onda, as notícias de. Agora são oito horas trinta e dois minutos. O vereador José segundo de Faria, o segundinho, apresentou uma proposta ao prefeito Deco para que seja criado um centro de atendimento voltado para a área masculina, ou seja, para cuidar da saúde do homem. Mas antes eu gostaria de te cumprimentar, bom dia Edgar, bom dia Jonathan, bom dia a todos os ouvintes, me perdoe. Bom dia Jonathan, bom dia Roseli, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Onda. Hoje a Roseli tá tá com pressa de dar duzentos por hora. Maravilha. Isso é bom. Bom dia. Oito horas trinta e dois minutos. Muito bem, eh a Roseli já trouxe aí a introdução da notícia, mas é que o vereador José segundo de Faria tá com esse projeto apresentou na câmara, foi lido, né? No plenário da câmara encaminhado ao prefeito Deco. O vereador segundinho ressalta que vários estudos comprovam que os homens são mais vulneráveis às doenças, sobretudo o número de mortalidade masculina que vem crescendo bastante nos últimos anos. É por isso que deve haver uma atenção maior a saúde do homem, explica o vereador. E no projeto, o segundinho propõe que seja criada uma equipe composta de médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais para prestarem toda assistência e serviços de saúde aos homens. O vereador segundinho lembra no projeto que a maioria dos homens por uma série de fatores, principalmente a incompatibilidade de horário devido ao trabalho, não procuram assistência médica preventiva, pois muitos alegam que tem que enfrentar longas filas, o que causa muitas vezes a perda de um dia inteiro de trabalho. O vereador segundinho falou ao Jornal da Onda sobre o projeto saúde do homem. O Celi é referente a esse projeto, essa proposta de projeto que eu entrei na semana passada, né? Referente à saúde do homem, já é um anseio e uma proposta que eu já apresentei em outro mandato, né? Um mandato anterior que eu estava na casa e voltei agora com essa proposta visto, né? Que é já feito, feito através de estudos, né? De, de consultas que o homem, na verdade, ele deveria fazer, eh, no mínimo cinco exames, né? Eh, que são obrigatórios, mas infelizmente não os fazem, né? E na verdade o homem só procura o médico, como se diz, quando o bicho tá pegando, né? Então é um sonho, né? Como se diz, já tem a saúde da mulher há vários anos no município, onde eh funciona muito bem, né? Junto com a Secretaria de Saúde, né? Então eu gostaria de ver assim implantado aqui no nosso município, a saúde do homem, né? Pra dando um respaldo, né? Os homens do município e região. Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. Muito bem, oito horas e trinta e cinco minutos, um projeto interessante, né, Roseli? Com certeza. É, tendo em vista aqui alguns dados que nós fizemos levantamento, que a é natural o homem no Brasil, é uma questão cultural, essa questão de de não procurar a saúde preventiva, né? E daí a o vereador apresenta essa proposta, que eu acho que já deveria ter eh acontecido isso, né? Os prefeitos terem essa atenção há muito tempo e tá aí o vereador com essa proposta de ter esse centro de saúde especializado para o homem. As justificativas do vereador são até interessantes no sentido de que o homem nos seus afazeres, né? Eh às vezes vai perder um dia de serviço, não tem um tempo de enfrentar uma fila e tudo mais. E diversos estudos têm demonstrado que os homens morrem mais precocemente que as mulheres e não costumam fazer os exames preventivos, ou seja, o homem deixa só quando a coisa tá se agravando que vai procurar um atendimento médico. Sim, eles não procuram a prevenção, né? Eles procuram remediar, né Edgar? Justamente. Então daí a importância desse projeto, agora é uma indicação que o vereador Segundinho fez ao executivo, ao prefeito, né? Isso já deve tá na mesa do prefeito pra ele analisar, porque eu eu conversei com o vereador ontem e ele me disse que um projeto eh desse nível ele tem algum alguns gastos, algumas despesas, né? Então o tem que partir do executivo agora elaborar um projeto pra criação desse centro de saúde porque envolve despesas, então é por parte do executivo. Depois nós vamos até perguntar o prefeito Deco a que pé que anda isso eh devido a importância que tem um projeto como esse para a saúde do homem pra tentar mudar a cultura nesse sentido pra que o homem procure mais cedo fazer os seus exames, se prevenir sobre algumas doenças que são naturais do homem. Então tá aí esse projeto para criação de um centro de saúde especificamente para atendimento eh das doenças voltadas pros homens. Oito horas trinta e sete minutos. E por falar em saúde, as secretarias de saúde e de educação da prefeitura de Piuí eh estão realizando o projeto Viva para Valer. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância de práticas saudáveis como atividade física, alimentação, o bom convívio social e o lazer. A secretária de saúde Aline Barbosa explicou que a intenção é combater a obesidade e incentivar hábitos saudáveis de vivência. Queremos oferecer a população principalmente as crianças não só uma forma de conscientização mas também ações que combatam a obesidade. Nossa preocupação é com a saúde, por isso estamos engajados neste projeto e contamos com a adesão e com o apoio de todos disse Aline Barbosa. Muito bem, são oito horas e trinta e oito minutos. Eu quero chamar a atenção de você ouvinte do Jornal da Onda eh sobre uma matéria que nós vamos trazer essa semana aqui no jornal que tá em pauta também nós até ontem a a Roselia Morim ouviu a vereadora Chirra e Faria sobre uma uma demanda que ela apresentou na câmara que às vezes é imperceptível na na sociedade mas que tem uma relevância importante e tem que tomar alguns cuidados. É sobre ciclistas, né? Há uma reclamação, a vereadora recebeu uma reclamação de moradores, eu não me recordo a rua. Rua Arthur Rodrigues da Costa. Rua Arthur Rodrigues da Costa. Ali a rua da da do Correio ali, né? Que isso. Vem reto até a que vai até ali a praça doutora Verinho de Queiroz? Muito bem, o que que tá acontecendo? Eh tem muitas pessoas, né? Que estão de bicicleta, muitos jovens, né? Que não estão tomando o devido cuidado em relação a ao pedestre, né? Estão eh aí conduzindo as suas bicicletas em alta velocidade, o risco de pegar um idoso na calçada, andando de bicicleta pela calçada, uma série de 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 questões ligadas ao ciclismo. Então a vereadora recebeu essa solicitação de um grupo de moradores e nós vamos trazer essa discussão aqui para o jornal. Queremos ouvir também a polícia militar, como é que é a questão de fiscalização aí de ciclistas, porque há certos abusos, como há um abuso de de moto, né? De veículo e tudo mais. Então a gente percebe que tem muita criança adolescente andando com suas bicicletas pelas calçadas, né? E corre seu risco de pegar um idoso, né? Uma criança e como que fica a responsabilidade disso? Isso é muito perigoso. É? Então nós estamos preparando essa matéria pra semana, você ouvinte que tem algum interesse nesse assunto, que quiser eh participar com a gente dessa discussão, pode mandar a sua a sua pergunta, o seu comentário, a sua sugestão para o nosso WhatsApp. Ontem nós ouvimos a vereadora, agora vamos ouvir a polícia militar e trazer essa discussão pro rádio pra que a população possa discutir e também para que os pais fiquem cada vez mais atentos com seus filhos que andam de bicicleta pelas ruas, né? E isso do ponto de vista de abuso, né? Porque tem pessoas que andam direitinho, corretamente, tudo mais. Agora temos que estão abusando, né? Da velocidade, do veículo, da bicicleta e pode trazer aí algumas consequências mais graves. Então essa é uma pauta que nós vamos trazer pro jornal essa semana ainda. Sim, e uma coisa muito importante que a vereadora disse, Edgar, que o passeio, a calçada é feita para o pedestre, né? Então realmente esses ciclistas que não são criancinhas pequenas, são jovens, né? Precisam respeitar. Justamente, qual que é o objetivo disso? É levantar a discussão, né? Chamar atenção pros órgãos responsáveis, né? E pra população também, porque daqui a pouco acontece alguma coisa, aí não tem jeito mais. Edgar, até nessa discussão futura, a gente pode já pode já direcionar eles aí, uma suposta via de 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 bicicletas, que nas nas cidades aí em Passos já já tem eh nas nessas grandes cidades também. A faixa destinada pro ciclista, né? Exatamente. Ciclovias. Ciclovias. Que são importantes também, né? Mas tudo bem, esse é um assunto e a gente já traz aqui de antemão pra que você que tiver interesse em participar com a gente levantar essa discussão que mande a sua sugestão, a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Qual que é o WhatsApp, Roseli? Três sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Muito bem, oito horas e quarenta e dois minutos, vamos falar agora de eleições dois mil e dezoito. Você está ouvindo Jornal da ONU. Aqui a notícia chega primeiro. Cobertura especial das eleições dois mil e dezoito. Os fatos, a informação, o noticiário sobre os candidatos e a justiça eleitoral. É hora de analisar a vida e as propostas dos candidatos. Faça seu voto valer a pena. Eleições dois mil e dezoito na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai na frente. Oito horas e quarenta e dois minutos. Há pouco menos de duas semanas das eleições dois mil e dezoito, o candidato do PSL, a presidência da república, Jair Bolsonaro, parou de crescer e se manteve com vinte e oito por cento das intenções de voto. Seu principal adversário, Fernando Haddad do PT, subiu três pontos percentuais e chegou a vinte e dois por cento. Os dados são da pesquisa IBOP, Estado TV Globo, divulgada ontem. Desde a semana passada, o candidato do PSL vem sofrendo ataques dos adversários, principalmente da campanha do Tucano, Geraldo Alckmin. Nas simulações de segundo turno, Bolsonaro passou a perder para todos os adversários, com exceção de Marina Silva, do Rede, com quem empata. Desde o dia onze de setembro, data em que Haddad foi oficializado como candidato do PT, a vantagem de Bolsonaro sobre ele caiu de dezoito pontos percentuais para seis. O petista é agora o único presidenciável que apresenta tendência de alta em toda a série de cinco pesquisas do IBOP divulgadas desde vinte de agosto. Além de se aproximar do líder, Haddad ampliou a vantagem sobre o terceiro colocado, Ciro Gomes, do PDT, de oito para onze pontos percentuais. Ciro tem onze por cento das preferências, mesma taxa da pesquisa anterior do IBOP divulgada na última terça-feira. O Tucano Geraldo Alckmin oscilou um ponto para cima, de sete para oito por cento. Marina passou de seis para cinco por cento, mantendo a trajetória de queda iniciada no início do mês, quando chegou a ter doze pontos percentuais. João Amoedo do novo oscilou um ponto para cima e chegou a três por cento. Álvaro Dias, Podemos e Henrique Meirelles do MDB continuam com o mesmo índice da pesquisa anterior, dois por cento. Guilherme Boulos, pessoal, marcou um por cento, Cabo Daciolo, patriota, Vera Lúcia, PSTU, João Golarte, filho do PPL e Eimael do DC não pontuaram. Em relação a rejeição, a rejeição a Bolsonaro passou de quarenta e dois por cento para quarenta e seis por cento em uma semana. Depois de uma trégua e e aumento de visibilidade causada pela facada de que foi vítima em seis de setembro, o candidato do PSL voltou recentemente a ser atacado por adversários, tanto em eventos de campanha quanto em peças de propaganda eleitoral. A seguir no ranking da rejeição, parcela do eleitorado diz não votar no candidato de jeito nenhum. Aparecem Haddad, trinta por cento, Marina, vinte e cinco por cento, Alckmin, vinte por cento e Ciro, dezoito por cento. A pesquisa capita os efeitos de três semanas de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Também registra os efeitos de quase duas semanas da da troca de Luiz Inácio Lula da Silva por Fernando Haddad na cabeça de chapa petista. A candidatura de Lula foi indeferida pela justiça eleitoral com base na lei da ficha limpa, já que ele foi condenado em duas instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro. Líder nas pesquisas de intenção de voto para o primeiro turno da eleição presidencial, Bolsonaro não consegue superar nenhum adversário nas simulações de segundo turno. Conforme o Instituto, se a segunda etapa da disputa fosse hoje, ele perderia para Haddad, Ciro e Alckmin, além de só empatar com Marina. Em um eventual confronto entre Haddad e Bolsonaro, o candidato do PT tem quarenta e três por cento das intenções de voto e o deputado Fluminense apresenta trinta e sete por cento. No levantamento anterior, divulgado pelo Ibope, no último dia dezoito, os dois estavam numericamente empatados com quarenta por cento das intenções cada um. Além de sofrer uma desvantagem em relação a Haddad, Bolsonaro também perde para Ciro em uma simulação de segundo turno. Se houvesse uma disputa entre os dois, o PDTista venceria Bolsonaro por quarenta e seis por cento a trinta e cinco por cento. Há uma semana havia empate técnico no confronto. Ciro tinha quarenta por cento contra trinta e nove por cento do candidato do PSL. Alckmin também supera Bolsonaro na simulação de segundo turno. O Tucano tem quarenta e um por cento contra trinta e seis por cento do capitão da reserva. Na pesquisa divulgada no dia dezoito, os dois tinham o mesmo percentual no cenário que era de trinta e oito por cento. Após superar Marina Silva em uma simulação de segundo turno na semana passada, o candidato do PSL agora empata com a candidata da rede trinta e nove a trinta e nove por cento. No dia dezoito, Bolsonaro superava a adversária com quarenta e um por cento contra trinta e seis por cento. O Ibope foi às ruas entre os dias vinte e dois e vinte e três de setembro. Foram entrevistadas duas mil quinhentas e seis pessoas em cento e setenta e oito municípios. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de noventa e cinco por cento. Isso quer dizer que há noventa e cinco por cento de chance de os resultados refletirem o atual momento eleitoral. A pesquisa foi contratada pelo Estado e pela TV Globo. O registro no Tribunal Superior Eleitoral foi feito sobre o o protocolo BR zero meia meia trinta barra dois mil e dezoito. Oito horas e quarenta e oito minutos. Ontem o candidato ao governo de Minas Gerais Antônio Anastasia fez campanha no sul de Minas e esteve na cidade de Passos. Dado a governo de Minas Gerais Antônio Anastasia do PSDB fez campanha no sul de Minas nesta segunda-feira. Em Passos o candidato se reuniu com lideranças políticas, prefeitos da região e simpatizantes. Anastasia chegou ao parque de exposições acompanhado de candidatos a deputado estadual, federal e ao Senado. Por cerca de duas horas os candidatos discursaram e apresentaram propostas para o desenvolvimento da região sudoeste. Anastasia disse que é preciso criatividade para fomentar o desenvolvimento econômico da região. Nós vamos criar uma política muito agressiva, positiva, para trazer empresas para Minas Gerais e estimular as atuais a crescerem, não só no campo tributário, mas sobretudo no ambiente de segurança, de criatividade e de confiança no próprio governo. Aqui mesmo em Passos, como você menciona, não só temos uma grande bacia leiteira, temos agricultura, mas temos também as confecções e a indústria moveleira que vai avançando bastante. Então temos alternativas, mas temos que ser criativos, não só a indústria do açúcar, mas as outras alternativas, inclusive utilizando as universidades para termos aqui empreendedorismo. Questionado sobre como irá resolver os atrasos dos repasses às prefeituras e o fracionamento do salário dos servidores, o candidato disse que levará um tempo até colocar o governo de volta aos trilhos. A realidade, esse é o grande problema. Nós temos que hoje, de maneira muito triste, o governo está dando calote nos municípios, não está pagando aquilo que a parcela devida aos municípios. E, por outro lado, não paga os servidores em dia. Na realidade, o que acaba publicando uma tabela e não cumpre a tabela. Então nós vamos tentar, de maneira muito enfática, corrigir essas duas distorções. Eu tenho avisado, de maneira muito leal e muito franca, aos eleitores, ao povo de Minas, que isso não é mágica. Não será do dia para noite, é um processo. Já fizemos uma coisa parecida em dois mil e três, quando avançamos e colocamos em ordem as finanças do Estado, pretendo fazê-lo novamente, num trabalho com equipe técnica, muito preparada, muito profissional, cortando as despesas do Estado, que são muitas, e ao mesmo tempo, mudando o ambiente econômico para trazer mais empresas, gerando empregos e gerando receita para o Estado. Anastasia disse ainda que não pretendia concorrer ao governo de Minas. Não era minha pretensão candidatar-me novamente, tendo em vista que fui governador em dois mil e dez e quatorze, acredito que tenha feito um bom governo, saí bem avaliado, fui eleito senador, tô no meio do mandato do Senado, mas a situação de Minas chegou a tal modo, que o dever cívico me chamou, não como salvador da pátria, porque isso não existe, mas pra liderar um processo, uma equipe técnica, preparada e repetir mutatismo tanto que eu fiz em dois mil e três. Claro que naquela época tínhamos uma gripe, hoje é apenas mulher dupla, mas vamos trabalhar com muito afirma para que o Estado volte aos trilhos e façamos a sua reconstrução. O presidente da MEG e prefeito de Piuí, Deco de Melo entregou ao candidato um ofício com as demandas da região sudoeste. Eh nós já fizemos isso com os deputados, naquele bate-papo nós tivemos com as nossas representantes, né? Que é os deputados, senadores, né? E os candidatos também. E a mesma reivindicação que nós fizemos para os deputados, nós fizemos para o governador, né? Pra obras inacabadas da região, enfim, várias situações, né? Que nós precisamos do respaldo. Segundo o vice-presidente da MEG, prefeito de Passos, Renatinho Ourives, a principal demanda é o pagamento dos repasses atrasados aos municípios. A gente vê de que maneira que ele vai tratar essa dívida do desgoverno anterior que aconteceu no nosso nosso mandato aí. Eu acho que todos os prefeitos estão sofrendo com isso, com repasses, entendeu? Que não aconteceram. Eu aqui no município de Passos mesmo, eu posso colocar vocês, são quarenta e cinco milhões de reais que o Estado deve para o município de Passos, que isso faz a diferença na situação mais grave do município, que é hoje atendimento à saúde, serviço do tapa buraco e os pagamentos dos nossos servidores. Eleições dois mil e dezoito no Brasil. Agora são oito horas e cinquenta e dois minutos. Dos vinte e nove mil cento e um candidatos que pediram registro, a Justiça Eleitoral rejeitou mil quatro oitocentos e quarenta e nove, o que representa seis vírgula trinta e cinco por cento do total. Segundo dados disponíveis no portal do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, cento e setenta e quatro candidatos foram julgados inaptos por causa da lei da ficha limpa, entre eles o ex- presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disputaria o Palácio do Planalto pelo PT. Agora são oito horas e cinquenta e três minutos e lembrando que hoje, a partir das sete horas da noite, na página do Facebook da Rádio Andoeste FM, você confere eh a continuidade da série de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas. Hoje será a vez do candidato Jordano Jordano Metalúrgico do PSTU. Às sete horas da noite, uma parceria da Rádio Andoeste FM com a Mirte e com a Federa Minas, a Federação das Associações Comerciais do Estado de Minas Gerais. Já passaram por aqui na série de entrevista no dia doze Adal Clever Lopes, no dia treze foi João Batista Mares Guia, no dia dezessete Romeu Zema, no dia dezenove foi Claudinei Dulin, eh hoje será o Jordano Metalúrgico, amanhã a Dirlene Marques, no dia vinte e sete Antônia Anastasia e no dia vinte e oito Fernando Pimentel encerrando a série de entrevistas transmitida aqui pela Rádio Andoeste FM pela página do Facebook. Oito horas cinquenta e quatro minutos, acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário. Eleições dois mil e dezoito na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai na frente. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito e cinquenta e quatro acompanha agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, bebida dura, sessenta quilos é cotada em Varginha a quatrocentos e cinco reais. A saca de milho, sessenta quilos é vendida em Buritis a trinta e seis e sessenta e quatro. O feijão Carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo, a cento e vinte e dois e doze. Arroba do Boi Gordo é cotado em Araxá a cento e quarenta e cinco reais e as informações são do site AgroLink. O Jornal da Onda é som e imagem. Assista e ouça através do nosso aplicativo. Site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia cem vírgula três. Hashtag vem com a gente. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Agora são oito horas cinquenta e cinco minutos, a primavera começou dia vinte e três, não foi, Roseli? Vinte e dois. Vinte e dois, né? E trouxe um calor danado, né? Sim, tá parecendo verão, não é? E vamos abrir a previsão do tempo para Piuí e região agora. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Oito e cinquenta e seis, nesta terça-feira vinte e cinco, a previsão para Piuí e região é de sol com algumas nuvens, não chove e a temperatura varia entre dezenove e trinta e dois graus. A umidade relativa do ar pode variar entre trinta e um a setenta por cento e as informações são do site Climatempo. Agora são oito horas cinquenta e seis minutos, a sua participação no Jornal da Onda é muito importante. Mande sugestões de notícias do que está acontecendo em sua rua, em seu bairro e na cidade. Ligue ou mande um WhatsApp para o número trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda e o Jornal da Onda volta amanhã. Um bom dia a todos. Bom dia, Roseli, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Edgar. E parafraseando Tim Maia, acontece que na vida a gente tem que ser feliz por ser amado pra alguém, porque eu te amo, eu te adoro, meu amor. Oito e cinquenta e sete, excelente terça-feira pra todos nós. A gente volta amanhã às oito e meia da manhã com mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. Olá! Na Ronda Oeste FM você tem de segunda a sexta o programa A